E filmou. Fábio Novo e Dr. Vinícius têm conversa que era para ser secreta. Eu estava lá, filmei sem eles perceberem e depois descobri o que era. Prove. Vamos conferir. Ah, então está tudo certo, não é? Isso é o candidato mesmo. O apoio do Vinícius já estava fechado. A novidade é essa, então. Acabei de descobrir, viu, Amadeus? O que seria isso aí mesmo, Ari? Então, cortaram o Ari. Ele estava comunicando ao Dr. Vinícius que hoje à tarde ele vai receber uma adesão que para a pré-campanha dele é muito significativa, porque é uma integrante do Diretório Municipal do PT com votos além do dela, professora Fabrícia, Fabiola, desculpa, professora Fabiola. Eu perguntei a alguns outros integrantes. Você tem foto dela aí? Ela já foi candidata à vereadora, deputada? Eu acho que ele postou o vídeo, Ari, com ela. Já postou? Pronto. Eu falei com ele nove da manhã. Por que que é importante? Porque hoje... Postou, já está no Instagram dele. O controle do Diretório é do Franzé, deputado Franzé, que tem o controle. Mas o Fábio, com o apoio da professora Fabiola, que a Pauliana acabou de conferir, já foi divulgado, ele também passa a ganhar espaço dentro do Diretório Municipal. Ou seja, no terreno que hoje é só do Franzé. E aí ele espera que a adesão da professora Fabiola seja apenas uma de outras para que, se houver necessidade de uma decisão do Diretório, não haja um consenso prévio, ele chegue lá liderando as pesquisas e com chances reais de vencer Franzé também no Diretório. Só perguntando, o apoio dela vira no Municipal? Ainda não é suficiente para virar, mas ele cresce. Certo. Ananias... Agora, só para dar o... Também fazer o equilíbrio... Daqui a pouco, eu lhe aviso, tá? Sim, sim. É porque eu quero seguir nas movimentações do PT, o Ananias, a manchete dele. O Lorde volta com a manchete. Olha o Ananias, olha o Ananias aí, ó. Olha, tem a manchete aí que fala justamente...